O Internacional está extremamente otimista de que pode ter Gustavo Coejar como reforço na metade do ano, quando a Janela Internacional reabrir aqui no Brasil. Muita conversa e muito bastidor para a gente trabalhar aqui nesse conteúdo com vocês. E outra, que papo é esse de que o Independiente vai à FIFA por conta de uma dívida do Inter com Fabrício Bustos? E mais, os relatórios desde o Catar animam a direção de futebol do Inter e o Gabriel pode estar muito próximo de começar uma pré-temporada para ficar à disposição do Mano Menezes. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube. Tem muita coisa de bastidor aqui para a gente tratar, principalmente sobre o que não está acontecendo no campo. Nesse momento, treino fechado. Estou gravando aqui enquanto está rolando o treino fechado lá no Centro do Parque Gigante. Algumas coisas que a gente pode sim especular desde o trabalho do Mano Menezes, mas é principalmente o bastidor, o extra-campo e principalmente ligado a reforços que a gente vai tratar aqui nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo. Deixa teu like, te inscreve no canal, ajuda pra caramba o meu trabalho e também compartilha para o maior número de colorados, porque daí, obviamente, todo mundo fica sabendo das coisas do Inter. Beleza? Vamos lá! Ganhou um dinheiro hoje na KTO? Ganhou um dinheiro na KTO? Estava uma barbada a odd do Real Madrid, né? Odd 3 do Real Madrid daqui a pouco. De repente, tu jogou lá, mas amanhã tem Inter de Milão e Milan, né? Então, tu também pode pegar e botar uma fézinha lá, usa o cupom ERNEST, garante 20% de free bet e aí bota uns pila no bolso na conta do Sueco, onde tu acha que pode ganhar, né? O Milan, a Inter de Milão, eu acho que vai dar Milan, tá? Eu sou milanense, né? O milanês, como a galera gosta de brincar aí. Ó, eu quero falar com vocês assim, ó. Primeiro de tudo, porque as imagens hoje que o Inter soltou do Gabriel desde a Aspetar no Catar, elas não só animam o torcedor, né? Que, obviamente, vocês estão vendo as imagens aí, por todo o trabalho que está sendo feito e por toda a resiliência do Gabriel e tal, mas também dá pra gente dizer que o Internacional está muito otimista com os resultados do que vem trazendo o Gabriel desde lá, né? Do Catar e do que vem fazendo o Gabriel também quando estava aqui no Brasil. Ó, esses últimos dez dias agora, ou melhor, esses dez dias agora, desde que o Gabriel foi pro Catar, eles vão ser basicamente a última etapa do trabalho de recuperação da lesão no joelho. Se tudo der certo, quando o Gabriel voltar pra cá, ele vai ter não só a sua excelência em termos de recuperação, mas daí um início de um processo pra uma pré-temporada e aí fazer a questão física estar apta para, então, o Mano Menezes poder relacionar ele, poder ter ele nos treinamentos e ele começar a trabalhar com bola junto aos demais companheiros. Vou voltar a dizer pra vocês, a direção de futebol do Inter, ela está extremamente otimista que o Gabriel tem dado um retorno muito bom. E aí aqui, até pelo histórico dele, né? Lá no Palmeiras, quando ele jogava no Palmeiras, ele também teve uma lesão semelhante no joelho e voltou antes do previsto. A previsão era agora, final de maio, ele está já rolando bola, né? E podendo trabalhar com os demais companheiros. Talvez não jogue agora ainda, talvez jogue mais ali junho e tal, mas entrando num processo, né? Já de retreinamento, de recondicionamento físico e tudo mais. Então, é uma importantíssima notícia pro torcedor colorado, principalmente porque a gente está precisando de um camisa 5, precisando de um cara que seja ali da abertura do meio campo, né? O Campanhar foi muito bem elogiado até pelo Mano Menezes, mas a gente sabe que o Ruf Ruf deu outra cara pro Internacional em 2022, ali naquela área ali. Inclusive, sobre camisa 5, tem a questão do Cuejar, tá? O William Thomas, ele falou, nessa semana, agora, nesse final de semana, na verdade, lá em São Paulo, de que ele não ia entrar em especulações, não ia falar de nomes do mercado, mas ele elogiou demais o Cuejar. E ele disse o seguinte, ainda não existe nada, né? Então, a gente não vai fazer especulações de mercado, a gente não gosta de fazer esse tipo de coisa. Mas, é um atleta renomado, e que se a gente enxergar possibilidades de fazer algum movimento pra tê-lo no Beira-Rio, o Inter vai fazer, tá? O que ele quer dizer com isso? Ele falou o protocolo no microfone, né? Fora, é o seguinte, o Inter conversa com o Cuejar... É o seguinte, o Inter conversa com o Cuejar, o Inter já fala com o Cuejar, inclusive, direto com ele, um integrante da comissão, da direção de futebol do Inter, fala direto com o Cuejar, em termos de conversa sobre futebol, conversa sobre, até mesmo dia a dia, assim, meio que pra criar aquele vínculo. O Internacional já tem o ok do staff do jogador em termos de valores, em termos de contrato, em termos de bônus por, né, vezes que ele entrar em campo e que ele for relacionado e tudo mais, mas, aí tem agora a questão que o Inter tá trabalhando lá com o Awilaw e os shakes do Awilaw. Existe a possibilidade do Inter pagar? Sim, existe. Não os 5 milhões, né, como foi falado, tá? Lá na janela de verão agora, mas, se o Inter pagar alguma coisa, vai ser uma quantia muito mais diminuta em relação aos 5 milhões de dólares falados, tá? Então, o que que acontece? Tem novidade, Ernst? Nesse sentido de dizer, ó, ele está próximo, eu posso te dizer que aumentou de 6 pra 7,5, tá? Essa negociação. Negociação complicada ainda, negociação difícil por conta dos árabes e por conta, principalmente, que o contrato do Quejar, ele vai até o meio do ano que vem. Então, com esse ano de contrato, ainda pode ter essa questão mais incipiente, assim, pra chegar e dizer, ó, pum, 9, 9,5 nessa nota que eu acabei de dar aí, beleza? Eu quero falar com vocês também sobre essa questão do Bustos e da FIFA e do Independiente lá da Argentina, tá? Porque, assim, eu tentei conversar com algumas pessoas do jurídico do Inter e, obviamente, não tive retorno, tá? O Inter, ele se resguarda nessa questão aí de falar sobre dívidas, sobre valores, sobre números e tudo mais, e eu até entendo, não vou nem julgar. Eu, particularmente, até acho que deveria falar, né? O Inter deveria falar para o seu torcedor. Deveria dizer, ó, temos, não temos dívida com o Independiente. Agora, a questão é a seguinte, o que eu apurei? O Independiente está falando sobre isso para botar uma pressão no Inter. O Inter atrasou mesmo a parcela para o Independiente, mas não é nada que faça com que tu já possa ir à FIFA buscar e ser banido, de repente, né? Ganhar transfer ban e tudo mais, tá? É uma, vamos dizer assim, um atraso que, não digo costumeiro, mas que os clubes entendem e sabem que é assim que funciona. Foi um bastidor que me deram. Eu fico preocupado? Claro que fico preocupado. O Inter não conseguiu pagar 450 mil dólares, porque eram três parcelas de 450 mil dólares, né? Que o Inter acabou pagando para o Independiente de Medellín para ter o Bussos mais cedo aqui. Lembra? Quando o Bussos estava naquela coisa, né? De não renovar lá. Então, me preocupa, né? Porque, pô, 450 mil dólares é ali 200 mil, 2 milhões de reais, basicamente. Então, o Inter não ter isso e ter que atrasar por conta disso me preocupa, óbvio. Mas, segundo me disseram, é um atraso, entre aspas, programado ou, entre aspas, um atraso que todos os clubes fazem em termos de negociações. Então, o Inter não teme a FIFA, ainda que o Independiente possa, sim, ir, tá? buscar os seus direitos lá na entidade máxima do futebol. Só para a gente lembrar também da questão do treino, tá? Treino fechado, agora que está rolando, é assim, ó. O Johnny ia fazer um teste hoje. Se o Johnny não puder jogar no meio campo, abrindo do lado do campanhar, a tendência é que seja baralhas. Campanharo e baralhas. O Bussos também é quase 100% de que volta à lateral direita e a possibilidade de o Vitão dar lugar ao mercado também existe, mas essa é mais remota. Nesse sentido, a gente pode ter o Kehler ou o John, tá? Porque daí é aquela questão dos goleiros, como o Mano vem fazendo. Depois o Bustos, aí Vitão ou o Moledo. Mercado, o René, campanharo Johnny ou baralhas, tá? E aí, lá na frente, o Alan Patrick com o Maurício, o Wanderson e o Pedro Henrique. Essa é a tendência, porque o Mano ia segurar o Luiz Adriano pra não tomar uma vaia, de repente, tal, no Beira Rio e vai preservar o jogador dessa possibilidade. Principalmente que o Luiz Adriano não tá muito bem. O Mano teve uma conversa, inclusive, com o Baralhas no treino de ontem. Então, é o que se especula que se o Johnny não puder, vai o Baralhas no lugar dele, beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez, eu vou te agradecer demais por estar aqui sempre, cara. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação aí, vem junto, vamos bater essa meta de 30 mil agora no final do primeiro semestre, 30 do 6, 30 mil inscritos aqui no canal. Vamos junto? Então tá, agradeço vocês demais e a gente se fala amanhã. Um forte abraço. Tchau! Tchau!